Atenção, foi dada a partida para este quarto paro, sobrou 4 ou 5 corpos na partida o Andro Atos, para os demais a partida foi boa, assume a primeira colocação Dodge Time, tira um corpo 2 de vantagem para Big Juca correndo em segundo, a terceira posição é do Galo Blanco, em quarto vai o Torgilho Bay War, em quinto Bravo Duda, em sexto já aparece destribado o Andro Atos. Todos iniciam o contorno da grande curva com o Dodge Time na primeira colocação, um corpo de vantagem para Big Juca que vai ao seu encalço, em terceiro vai o Galo Blanco, a quarta posição é do Bay War, em quinto Bravo Duda, em sexto aberto vai o Andro Atos, depois o Afamado, depois Lord Bern, Bronx até o último Del Ruiz. Os dois, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor deste quarto paro, de arminho branco, Dodge Time manda no paro, tem um corpo e um de luz de vantagem, aqui aberto, começa a evoluir o Big Juca, trazendo junto com ele o Galo Blanco. A altura dos últimos 300, impulsionado pelo Bruno Santos, o Dodge Time tem pequena vantagem, aberto, começa a evoluir intensamente, Galo Blanco, trazendo junto com ele o Big Juca. A altura dos últimos 200, Dodge Time está brigando e se defendendo dos ataques do Galo Blanco, Dodge Time e Galo Blanco, Galo Blanco melhor, tiram o corpo de vantagem para Dodge Time na dupla, cruzam o disco final, terceiro posto para a Bronx, depois Bay War, Big Juca, Afamado, Del Ruiz, Lord Bern, Bravo Duda, até o último, Andro Atos. Vitória para Galo Blanco, com a Dailton Nascimento. Aí passando em primeiro no slow, Galo Blanco, número 8, em segundo, Dodge Time, número 9, pontiou quase toda a prova perdendo os metros finais, em terceiro, Bronx, número 4, quarto posto, foi de Bay War, número 1, completou o placar favorito, Big Juca, número 5.